Salvação S Tem gente que vê, mas é sério Que não enxerga a humildade, somente por próprio ego Tem gente que batalha, batalha até vencer Só que no final das contas esquece de agradecer Esquece de Jesus, aquele que morreu por vós Foi bregado na cruz, mas nunca se esqueceu de nós Exemplo vem de Jó, um cara firme e crente Tudo que Deus lhe deu, tudo a Deus pertence Deus testou sua fé, tirando até sua família Mesmo assim a joelha, somente a Deus agradecia Dizendo o Senhor, contigo vem me expressar Tudo que o Senhor me deu, tu tem direito de tirar Esse é um exemplo, sabe qual é que é? Mesmo no sofrimento não pode abalar sua fé Tem gente que junta os randos, bicho, são vários Mas Deus usa os randos para confundir os randos Tem gente que conhece a palavra, mas não adora Alguns não conhecem, todos continuam a nossa loucura Temos que ser de mim com fé E com esperança ser ouvido E a gente pode não trair sua confiança Porque ele põe então a voz Que trocou disso tudo vai ter Um lugar pra dar todos nós Mas só que isso vai ser mais adiante Vou caminhar ruas de ouro com pedras de diamante Tem gente que grita pelo dinheiro que é papel Enquanto eu tomejo o céu, me arreguiza lá no céu Tem gente que segue, rá Eu vou dizer que frequenta a igreja Se a palavra é conhecer Não seja assim, levou a sua mente Conhecer a palavra pra não ser o próximo grande Eu sigo a Deus do verão até o inverno O diabo e vejo ele foi cumprido Dormitado Não se sentiu a volta Querendo tomar o povo que Deus fugiu Só que eu ajudei Ora e peço o perdão Que sofrer o diabo é uma recepção Ora e o meu fãs Sua tem filosofia Pro diabo e a tristeza pra mim É alegria Bem que eu nasci E isso já foi tido pra que No fim da vida seu nome será inscrito Sempre que seja confesso Sua inspiração E nesse caminho seu turno Nada vai te avalar não Sempre segui firme E mandou glória E no final da vida Você vai ver sua vitória Segue seu caminho Toda ser batalhador Só que nunca desviando Dos caminhos do Senhor Dos caminhos do Senhor Eu nunca vou me desviar Pois é ele que me dá As forças pra continuar É isso aí mano Seu nome é o até saponeto E eu vou usar É isso que é exemplo Pode ter meu nome Não vamos lidar de assunto E nessa jornada Eu não vou ligar Tinha de chum Tava junto Nessa jornada Eu falo o seguinte Andando certo Tendo certo Contra 10 e 10 é 20 Aplausos Obrigada.